Perfeito, dá pra minerar o vocabulário aqui? Talvez, mas é um estudo muito menos profundo que isso. Hum, vamos ver. Beleza. Essas letras que estão aparecendo, sinceramente, eu não consigo ler. Eu preciso de muito esforço pra ler uma letra, não dá não. Tá achável, tá? O que eu digo ali é que é a ped, mas... Acelero espiritual Acelera, que pode não lhe ter sininho. Ele não pode continuar a humanidade e devolver novamente. Apenas a super embarkção tirar todas as coisas, Apenas a supermie chemise o seusto. Aliás, agora eu vou passar. O negócio é o próximo serviço. Não perdem sua conta. Precisamos desejar a鈍. Será que você vai querer a carreira. Aquele que você vai fazer. Você vai deixar a sua capacidade. Você vai abraçar sua mente? Você vai desisto. Você pode desistir, Turoki. Mas um dos dois contratados, eu já não faço. Você a gente vai fazer isso. Mas eu não preciso de volta mesmo. É o professor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por isso, o que é isso? Eu vou lá para o primeiro lugar. 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 Cara, é tanta informação para eu lembrar que eu não tenho como traduzir tudo de uma vez. Ou eu começo a traduzir junto com a fala e eu treino mesmo. Eu treino uma forma de ser intérprete. Ou eu só tento jogar mesmo sem dar muita explicação para essas coisas. Eu explico o que eu consigo parar e explicar mesmo. Talvez se eu pauso. Dá uma ideia geral, mas tipo, é. TATAKAI NO KIHON SHOSAKU É, as formas básicas de combate. TATAKAI NO KIHON SHOSAKU E DO MOVIMENTO Tá, movimento tranquilo, claro. E DO MOVIMENTO E DO MOVIMENTO A gente tem o KAN DI KISHIMOV E outro KAN DI KISHIMOV Tá, para ver o que faz. Tá, meu nome é Hiroki interessante. Ok, eu tô aqui para cima. Assim, entende. É interessante que nessa época, os samurais, se a gente contextualizar um pouco do japonês Eles falam muito naranu, ao invés de falar sen, esse un, un, eles falam narimasenu, ao invés de narimasen Há muito tempo depois, esse nu foi se apagado e aí virou un, então narimasen é a mesma coisa que narimasenu Tabemasen, mesma coisa que tabemasenu, então é apenas uma questão de linguagem antiga Da mesma forma, esse samurai, ele falou onoga, onoga é só uma outra forma de falar eu, que diversas outras existem no japonês Então tipo, é uma questão de se adaptar, sabe, e entender pelo contexto A mensagem ali em cima, furimuki senki chua É senki, aquele kanji eu não consigo ver direito, velho Talvez é as formas de combate, todos os mecanismos de combate É, shudou, ou tedou, shudou Shudou de mi, mi karada Não, karada é normal Shudou de karada É que o kanji de karada é só aquele tracinho e o outro também forma karada Então, no mukyo kaeru Então você troca a direção do seu corpo com o movimento Furimuki, então eu vou virar pra trás se eu ficar X Não é pra te soltar os olhos Você não pode virar de costas pros inimigos Você tem que ficar focado neles É, é pra se proteger, é, não é pra você saber ficar mexendo as coisas Sem saber mexer com a espada Ele vai ficar falando isso, né É, é pra se proteger, o Hiroshi É, é pra se proteger O skill, o Hiroshi O skill, o Hiroshi O skill, o Hiroshi O skill, o Hiroshi O inimigo que te limpa, eu vou virar cedidos Como se fosse um meio do vento Se você conseguir fazer isso, você não vai perder a sua katana se mexer igual ao vento Então, meio que ele tá ensinando agora a parte da estamina. Ukenagashi. Eu tô olhando na parte da direita, tá? Ukenagashi Hangeki. Parece que é um ataque invertido. Um ataque oposto. É uma forma de ataque diferente. Ukenagashi no Atoni Hangeki. Depois de dar um ataque, um recebimento de uma onda, acontece um Hangeki. Parece que é um ataque invertido, um ataque oposto. Talvez seja um contra-ataque, é o significado dessa palavra. Tagai no Shokuki ga shoutotsushita chokko ni kougeki wo tenzuru beshi. Tenzuru beshi. É interessante. Nunca vi essa estrutura. Há meio que as formas de... os instrumentos de batalha dos oponentes, Eles fazem ação de... eles se mexem em direção ao ataque após certo momento do impacto. Então, na hora que o inimigo vai bater em mim, eles vão se mexer pra bater em mim E eu tenho que segurar tal botão pra isso. E é o bloqueio. Ok. Literalmente o que ele tá falando é o rico quadrado. Que é o Hangeki, que é o contra-ataque. Ok. Não foi o vocabulário. Ukenagashi bloqueio contra-ataque. Entendi. Vocabulário novo. Esse Hangeki, ataque invertido, ataque ao contrário. Que literalmente quem tá atacando sou eu. Já que é ele que começou atacando. Tá. De qualquer jeito, o lado esquerdo eu vou ler daqui a pouco. Eu acho que o lado esquerdo é tranquilo. Deu ler depois. Não lembro. Konnichiwa, Konnichiwa. Yonichiwa. Sanjurou-sama. 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 Siga aqui. Sarido. Ele vai sair. Não é pra você esquecer os seus sinamentos. É pra você seguir o seu mestre. Sempre, constantemente, siga o mestre. Hiroki. Fique em paz. Se cuide. O que será bom a gente fazer Aiko? É, de acordo com o que o papai falou, a gente não pode nos preocupar. Mas o professor, isso é mais importante do que a polidez, vale mais a pena a gente seguir o velho para a gente ir atrás dele e proteger ele. Tudo bem. É, local de treinamento, famoso dojo. Dojo, literalmente é o canji de caminho do... o lugar do caminho. Dojo no chikaku ni wa shugyo-ba ga-ari, ude o migaku koto ga dekiru. Então, nos caminhos pertos tem um local de treinamento, você consegue mexer os braços, polir os braços, isso dá um sentido de que? O que que... o migaku a gente usa para escovar os dentes e ter um sentido de polir. Aqui a gente pode tirar muito do contexto e falar polir o braço é aquecer, é treinar o braço, é meter um treinamento. Então aqui é muito instintivo a maior parte das coisas. A gente está indo na direção assim da cidade? É para aqui. Não estou recusando o fato de eu não respeitar o treinamento do professor. Mas aqui eu não quero dizer que não. O que você está falando, Hiroki dono? Você é exatamente, você é o aprendiz do velho. Então, pelo jeito, keiko, ele é luta, não é keiko, é luta, é keiko. Então ele não está evitando a luta na teoria, ele está indo atrás do mestre, porque o mestre saiu. Tansaku, né? Tansaku. É local de pesquisa? É pegar e... é realmente, acho que é um pouco disso, eu sou muito ligado. Então, quando você sai dos locais de batalha, você pode andar livremente. Então, o Sanjuro-sama estava tão apressado, e mesmo assim, com o seu aprendiz do lado, ele estava bem apressado. O aprendiz, ou o seu... Ah, eles falaram que o meu mestre foi até o portão, literalmente. Tá. Interessante que esse jogo, ele tem a legenda, isso é muito importante. Ali nas placas também a gente consegue ver o candide Hachi, Hyaku e A. Então parece 800 lojas, literalmente o candide isso. Um pouco mais ao lado, dá pra ver que ali tem o candide seco e o candide é um cheiro com mão, eu não sei o que é isso. Salmão seco, é? Assado, talvez? Ali tem o candide de escuridão e de concha, não dá pra ver o casalona. Agora dá. É Bu... Bu Kai. Acho que é ali que vende armaduras e armas. É, nessa loja aqui. Esse candide talvez seja disso. E se não for é de guarda-chuvas. Aprendi aquele primeiro candide como coisa militar e o segundo é a concha, então essa é a minha impressão. Ahn... Esse daqui que tá do meu lado direito, o primeiro é Koi que é carpa, o segundo é Setsu. Como é que lê isso? Koi Setsu ou Koi Setsu é meu chute. Koi Setsu ou Koi Setsu também é possível. Eu não sei se tá certo, mas parece que tá regulando a carpa, regulamento de peixe. Talvez seja um pesqueiro da vida. Se não for, eu não sei o que é essa palavra. É interessante eu marcar essa daqui, pelo menos, pra eu colocar no Anki depois. Essa daqui eu achei curioso, porque eu não consegui facilmente achar o significado depois. Já que eu sei como pegar os dois candides. E é só colocar o Setsu depois que eu ia e fazer o sinal aqui de leve. Perfeito. Por que eu não sei se eu falo? Isso não é um pedaço. Você me envolveu! 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 Ah! Ok! Ele tá com o tesouro da família. Do jeito que estão discutindo. Que o cara não tá devendo e ele quer que perdoa. Que ele fala que ele vai pagar. O candida à direita dá pra ver que achar, tranquilamente. Sem problema nenhum. Por mais que tenha uma coisa em cima estranha, dá pra ver que achar. Porque a forma não muda da parte de baixo. Acho interessante a ideia de estudar aqui. Ver um pouco de japonês nesse jogo. Porque aqui tem legenda, tudo. Não dá pra usar o vídeo e ficar traduzindo todas as palavras que eles falam. Porque realmente não tenho condições. Não tenho computador pra isso. Tô tudo no PS4 aqui. Então é. Ou eu faço as aulas do Capacensei pelo celular. Ou eu faço por aqui no PS4. Então é isso. Aquele é o candida de espada. Ken. Do. Meu Deus. Que que isso? Mune. É Mune, não? Dori. Talvez. Imigra, não. O brasil da galho. Que grandeal! Pais... Que grandeal! E cada um sem... Rua de fogo. Para esperar, certo? Não olhe, RS2! etano! Então... Hiroki, você pode dar um presente para Aiko? O que é... A... Aiko? Sim... O espelho está em vermelho. Agora, vamos lá. Agora, vamos para o seu piso. Ah... Se você poderá rir, você vai andar. O que é que ele se chama? Asa! 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 Acabou indo na frente, então quando o cara passou aqui, ela acabou caindo aqui, nessa carroça, ele tá pedindo ajuda pra atirar, deve ser isso. Bom, é com X isso, vou ter que ir pro outro lado. Ah, eu tenho que falar com ele, palhaçada. Entendi. O professor é onde você está indo, ou seja, o professor 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 está indo. O professor está indoaturando muito速emente e começando a ir na direção. Ou seja, o professor está indo favourite com a porta de fora, não? Ah, que Presidential Spy? Sabi things? Sabi isso. Nonooooo. Não moque coisas. E eu não aplica coisas a você funcionando lá antes de me mexer. Então no meio do caminho, se você não conseguir se mexer, tem qce para atrás e tem qce que não consegue continuar se mexer. Então ele tá falando tipo... Se você não conseguir mexer essa carroça, você não consegue avançar, sabe? E eu acho que era por aqui... É por aqui... É por aqui, então... Ele fala... E na legenda tem escrito Arigatê. Arigatê é a mesma coisa que arigatô. Já deve estar mojando. Sem moem no carro. Dirige o portão certo. Eu achei interessante. Olha! Aqui tem todo um diário. Então, o professor não teve uma única vez que ele recusou um treinamento. Pelo jeito, é a primeira vez de toda a campanha que ele recusa dar um treinamento pro garoto. Talvez ele seja o nome. Dono wa nan temoshita no dearo. Será que aquela pessoa falou que o nome dele deve ser Morihiraki, talvez. Morihikari, talvez. O nome de pessoas em japonês mudou bastante do meu canji. Então, tipo, o professor mudou... Meu sensei mudou a postura dele daquela forma. Tipo, é muito estranho. Além disso... Além disso, ele não deixou eu ir junto com meu professor. Meu professor não deixou eu ir junto com ele. Aiko dono wa tomo ni. Seba wa neba to... Aoteiru. Eu acho que esse canji é Aoteiru. Então, Aiko dono... O nome da garota é Aiko. Ela... 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 Tá me dizendo... Tá me apontando que a gente tem que ir junto. E se a gente... E se a gente não fizer isso... Vai... Vai dar muito ruim. Então, é um conselho dela. Seba wa neba. Eu acho que é... É como ler esse kanji. Eu posso ter errado. Nani ka tai renakoto ga okoteiru kara. To. É... Esse daqui... Essa frase é interessante. Nani ka tai renakoto ga okoteiru kara. To. Então... Alguma coisa... É... Como está acontecendo uma coisa terrível. To. Esse to no final... Ele dá a mesma ideia de te. E esse te no final dá a mesma ideia de te-i. Ta. De te-i. Ta te-iu. Então... Quando alguém fala toda uma frase... E falar um to no final dá a ideia de que alguém falou algo. Ou... Que alguém pensou algo. Deve ter acontecido uma coisa terrível. To. Quem pensou isso... Aiko dono. Que é a Aiko lá em cima. Tatoe... Aiko dono no chichoe de aru... Sensei no oi tsuke ni... Ahn... Hakaku? Habaku... Habaku... Eu esqueci a leitura desse kanji. As costas... É o kanji de costas. Ele tem um verbo. Eu esqueci. O koto ni natte mo... Kanonji wa... Kanonji wo shitsubou sasetaku nai. Sasetaku wa nai. Então... Tatoe... Uma razão. É... É... O pai da Aiko dono. Ser o pai... O professor. É... Junto com o que o professor disse. O professor... Que é o pai da Aiko dono. Da Aiko. Junto com o que ele disse. Mesmo que a gente se contradize. Mesmo que a gente virar as costas para o que ele disse. Ela não vai... Desejar isso. Então... Kanonji wa... Shitsubou. Perder esse desejo. Sasetaku wa nai. Não tem essa. Ela não vai perder o interesse... De seguir... Ir atrás do professor. Mesmo que... A... A gente vire as costas ou não. Mesmo que a gente obedeça o professor ou não. Ela não tá nem aí. Machi no yosu wa nanimo kawarazu. Então... Sem o comportamento da cidade mudar. Nada mudou. Kawarazu dai. Essa ideia. Sem nada mudar. Sensei no sugata ga. Doko ni mo. Miyataranai. Koutou no keba. Então... Se apagar. Se apagar o... A coisa. Se apagar o que? A coisa que acerta e vê. Não importa onde. A siriuita do professor. Itsumoto. Kawaranai. Então... Itsumoto. Kawaranai. Sempre. Não mudará. Não mudará nunca mais. Não mudará para todos sempre. O que não mudará para todos sempre? Se... Todas as coisas. Se acertarem a... A... A siriuita. A forma do professor. Se acabar sendo de... Se ela acabar sendo... Se ela acabar sendo... Esquecida. Vamos dizer assim. Apagada da existência. E acabar acertando essa sua siriuita. Isso. Itsumoto. Kawaranai. Ele não... É... Como sempre. Ele não vai mudar. Ok. Essa frase ficou um pouco confusa. E eu não estou tentando pegar. Doku ni moa. Miataranai koto. Nukeba. Que é... Apagar. Eita, não é isso. Este... Miataranai talvez seja muito complicado. Que é ver e acertar junto. Ver e acerta a... Qualquer lugar da siriuita dele. Não vai mudar nenhum um pouco. Se... Eu vou pular essa frase um pouco. Vamos ver. Seemon e ite. Vou até o portão. Certo. Seemon. Literalmente o portão certo. Sensei ga. Mati kara. Dete ita no ka. Então. O professor. A partir da cidade. Ele sa... Ele saiu. E foi. Então será que ele foi até esse portão? Bombam ne. Kiite. Mitahougai. Kamoshirenai. Então parece. Que o número de port... Que o portão número. Aqui. Teve. Itahougai. Kamoshirenai. É melhor eu... Eu perguntar. Eu ir perguntar pro... Guarda. É... Esse... Bombam. Ele é o candi de portão. E tem um candi de vigília. É... No segundo dele. Então é o guarda do portão. Literalmente. Itibam. É um guarda. Uma vigília. Literalmente. Itibam se torna o melhor por causa disso. É um candi muito curioso. Que aparece também no... No candi de polícia. E as vezes a gente não entende. Porque palavras como Itibam. Que é o melhor. Tem o candi de policial junto. Então... É... Deve estar provavelmente esse verbo. Eu não... Eu não tô lembrando. Eu já estudei. Mas... Mas basicamente. As coisas que sobraram no dojo. No meio do caminho... É... No meio do caminho que ele disse. Junto no dojo. O que sobrou dessas coisas. São coisas... Apenas vestígios. Apenas boatos. O que eu ouvi que ele deixou no dojo. Sensei no mi ga. A forma do professor. O corpo do professor. A vida do professor. Kike ni sarasarete iru naraba. Tasuke nakereba. Então... Sarasarete iru naraba. É... Não precisem... Pesquisar muito sobre essa estrutura. Ela parece muito antiga. E se não for. Se eu tiver errado. Peço desculpas. Ela parece utilizada pelos samurais. Talvez. Sarasarete iru naraba. Tasuke nakereba. Então... Eu tenho que salvar o professor. Se ele tiver correndo risco de vida. Vamos botar assim. Kougei. Shousaku. Assoi de ataque. Ahn... Takumi... Takumi... Takume? Takume no... Waza. Então é a arte do ataque. Ou seme. Semeru. Eu acho que é seme. Arte do ataque. Aquele candidato seria do seme. Provavelmente. Tattakai no... No... Yuwa ni... Shiyo deki no kihon. Kougei. Kougei. Tezore no kougei. Wa ite no kiryoku. Shouhi. Shouhi. Ite no son. Kizu. O ataeru. Shouhi. Shouhi. Yori. 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 Kizu. O. Kizu. O. Kizu. O. O. Kizu. O. 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 Kizu. O que você está se preocupando? Nesse lugar, nada vai acontecer aqui. Mesmo assim, eu estou em perigo. As vendas estão tendo um problema. Eu queria alucinar mais. Então me dá mais uma bebida aí. Deixa eu te deixar mais feliz. É isso aí. Então vou te dar mais uma. É isso aí. É uma glória para a grande paz que a gente tem. É isso aí. Pelo jeito o cara está falando que nada vai acontecer aqui. Izanagi noe. Izanagi não foi o que o cara falou naquela hora. Souzu ou Suzoshu, na verdade. Suzoshu de aru Izanagi da Yominomon. É Yomi. É o kanji de amarelo e o kanji de pontos demais. Eu acho que é o nome do lugar ou do personagem. Izanagi. Iominomon. O. 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 Se você quer que você esteja, se você possa fazer seus olhos, se você não tem que cuidar da morte, Se você for mais um doido, se você não está protegendo o meu pai, a minha mãe, não tem que cuidar da morte, Incrível! Muito curioso! É um desenho produzido de artesanato, que apresenta uma figura, uma pessoa tampando o buraco, O portão de Omi E a gente tem que agradecer ele Por ele estar protegendo tal coisa Mas além disso Aquele mundo Que tá em volta de escuridão agora O papai que morreu e a mamãe que morreu Deve tá morando agora Deve ter morado Será que eles ainda moram? Ou será que eles morreram? Na Kichu Eto Hau Eno Sumalo Tem o Sumalo de morar Mais o morrer Então eu associei os dois já na tradução Não consegui entender muito se tá certo Vocês não vão falar nada? Fechou Tem um atalho Se a gente passar Eu não sei o que vai acontecer mais Aqui não tem A gente não pode ficar aqui E a gente não pode ser um pai muito rígido Com certeza ele deve ter passado aqui Porque ele não é muito rígido Ele deve ter pegado o Natal Então né Ok O que eles tá fazendo aqui? Seus ladrõezinhos Eu vou sair correndo Por favor me perdoe Não tô roubando nada E a Kichu E a artista Vai logo Vai logo Se não eu vou chamar o mestre Beleza Eu acho que ele chama ela de artista Ou de gishia Pelo jeito Eu fui dar uma olhada nisso Sechou Eu lembro que eu li isso em livro de literatura Falando de autores A gente tem um kanji Que parece o kanji desse lugar aqui Eu não sei a leitura dele Mas tudo bem Ni tachiruru A gente tem o Kanji de Tabe de um lado e um Kanji de Douro, esse Hiro do lado. Você tá tocando de novo, irmãozinho? Eu falei pra aquele cara lá, que se for você, até o país do Yomi, eu iria até lá. Izanagi, até atrás dos Izanagi. Por isso, ele disse que se for você, até o seu pai, se for você, se for você, até o seu pai, se for você. Ah, eu não sei se você não me enganou. E eu também, talvez, eu sou o mesmo. Ah, não vai ficar bem. Ele deveria ser um homem... Não pode ser, o outro. O homem é uma peça, o homem é uma mulher que está me preocupada. Não tem nada de se mudar, não tem nada de se mudar. É muito mais difícil, meu Deus. O homem é um homem que está a fazer na sua morte. Não há nada, mas, depois de voltar, eu sempre me ajudarei. Obrigado, mas eu vou fazer o que. Eu vou me dar a mão, mas se você morrer, eu vou para lá. Obrigado, obrigado! Se você morrer, eu vou me dar a mão, mas eu vou me dar a mão. Hirokito, agora é o que você está gritando? Não há nada, não há nada, não há nada. Vá, rápido! Vá! 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 Hirokito! Isso é por isso que meu pai é muito mais rápido. Você não vai me separar de mim, mas a gente tem que achar o seu. Então vamos. Vá! 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 Chiroki! Vá! 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 Já Com o monte que magra, ela distribui assim dessa employ senhora. Então ela pediu para ela acompanhar a gente, só que a gente insistiu para ela ficar, e ela falou que ela conhece toda a vila, mas não importa, que se eu... Eu mereço acabar morrendo, ela está lá, e ela falou, tá bom, não vou ir mais com você, então eu sigo. Rozon, salve. Você passa aqui, você sabe todo o progresso? Isso aí. Tá, salve. Tairoku to Kiroku. Tairoku wa Kougeki. Okeru to Genshoshu. To quando você se anotaque diminui a sua vitalidade, Kiroku wa Tokute no Kodo ya Kougeki ni ote genshoshu. A vitalidade diminui a cada ataque que você faz, que é a atuação que você executa. Kiroka. Kiroka. O que é isso? O meu, o meu negócio é um, meu Nessa é um Samurai, então fechou. Tá bom, fechou. Tá bom, fechou. Tudo bem, eu tô fraco, sem vitalidade. Sem vitalidade, sem vitalidade. Tá, quase morri nessa. É incrível que a Devolver, ela faz uns jogos muito bonitos. Todo jogo da Devolver, eu fico encantado, mano. Os caras trabalham bem, dá pra jogar direitinho. O jogo nem foca em qualidade, foca na gameplay mesmo. E é engraçado, na maioria das vezes. A maioria dos jogos da Devolver são pra comédia. Diferente desse. Que o objetivo do projeto nem era comédia. O objetivo desse é drama puro. O que é isso? Tá? Nossa, me pegou. Eu achava que eu tinha, eu tinha bloqueado. Tudo bem. Ia, vamos longe. Nossa, tá bom. Tá bom. Tá bom. Morre. Tchau. Poxa, não tem a ver, fechou. Parece que quando eu abro a defesa e eu vou fazer uma ação e ele me ataca, eu pareço que eu tô mais doido ainda. Tá, aqui foi perfeito Parece que ele corta o coficínio também Tudo bem, tudo bem Por favor, por favor, por favor De novo que ele coi com o seu tch aqui. Ah, no nezumi, nezumi é rato. No hori mono, então uma coisa de cava, uma escultura de rato. Mas não é um rato comum não, é um rato da fazenda, rato rural, vamos botar assim. Nezumi wa goe no musubi kono yo no saisho ni utagatta. Daikoku shume, que eles colocaram em parênteses pelo jeito com a leitura que eles querem que eu leia. O grande país das ordens, que é ookuni no shino mikoto. No... esse que a gente também não sei a leitura. É... ri dai de aru. Kami... é, esse daqui é arashi, não é kaze. Esse canji do ano de deus. Por mais que pareça, kaze não é quando tem essa montanha em cima vira arashi, que é relacionada mais a trovão. Então, arashi no kami no musume de aru. Su seiri... ah, su seiri bime. Ni kyukon su beku. Susa no o... Susa no o no inochi ga ke no shiren ni taete ita toki ni nezumi de tasukarareta toetsutawareteiru. Então ta falando que o rato salvou a tal pessoa no momento que ela tava aguentando e passando por diversos desafios, diversas provas de vida. No momento que ela... que a pessoa pretendia juntar o casamento com tal pessoa. Que é... pra casar com a filha de um deus da... da... do trovão. Então esse rato parece um artigo religioso quando... Tal pessoa deve ter tentado casar com o deus do trovão e um rato pelo jeito ajudou ele. Então parece importante. Por isso deve ser um artigo religioso. E esse é no começo. Netsumi wa... Parece que o... Conta o começo da união dos laços desse rato entre os aspectos. O motivo, a razão, a relação desse rato com o mundo. Com esse mundo aqui. Mankai no Sakura. Sakura... É... Todo mundo conhece. Tem em português essa palavra. É a abertura agradável da Sakura. Deve ser o nome de uma flor. Sakura no Hana-o-aki. Hiraki talvez. Ino-chi-o-motarasui. Esse kanji é... Megami. Megumi. Megumi. O kanji de mulher com o kanji de deus. Não é Jô-shin. Não é On-nakami. É Megumi. Beleza? É uma leitura especial dela. Então... Ino-chi-o-motarasu-megumi. Então uma deusa mulher. Que parece que Motarasu tá esbanjando vida. Kibana... Shin... É... Kibana... Bo... Shin... 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 Sa... Kyuu... Ya... Nossa esse kanji é muito longo. Don... Bai. Então é... Tem o... Parênteses do lado. Pra eu saber ler. Konohana... Konohana. Tá. Konohana no... Konohana no... Konohana no... Sakuya do... Bime. Então parece o... Sakuya bime. Konohana no... Sakuya bime. Parece o nome da flor. Ou de algo assim. Talvez seja o nome da deusa. Eu não sei. Kassan no... Kamide amori. Kassan no... Kassan no... Vulcão. É fogo montanha. Vulcão. Sousousuru mo... Kowasu mo... Soussaku naki koto. Então é uma coisa que não tem movimento nem produção. Manufatura. Se você quebrar... Mesmo se... É... Até se você quebra. Se você tenta imaginar e impressionar. Tem também o deus do vulcão. E... É uma coisa que... Não tem essa. De quebrar tudo e... Imaginar. Souzo é imaginar. Agora suponho... Kowasu quebrar. Souzo mo... Souzo suru mo... Kowasu mo... Sou sakunaki koto. É uma coisa que não tem essa. Manufatura de quebrar e tudo. Tá bom. Uma coisa inimaginável. Onoga deve ser o... Onoga yama de aru... Ah... Bushi... É... O primeiro kanji. É o kanji que a gente encontra no Fuji. No monte Fuji. Então... É Fuji san. Só que Fuji san. É se tivesse o kanji de montanha. Só tá escrito Fuji. Nos dois. Então... Onoga yama de aru Fuji yori. Então... Muito menos relacionado. De acordo com esse Fuji. Que tem na montanha. Nas minhas montanhas. Takaku. 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 Tatsu. Hakka. Hum... Passei com o lado? Passei com o lado. Hakkan. Então... Oito kanekas. Oito latas. Oito latas que ficam subindo até o alto. Ou kudutsu hodoni. Então é de modo a quebrar... A... A... Latas. Que parece que tem oito latas. Eu aprendi de oito. Ou a oitava lata. Ou a oitava união. Alguma coisa assim. Uma coisa religiosa. Que tá subindo alta no monte Fuji. Então provavelmente essa flor deve... Deve... Deve desabrochar no monte Fuji. Na oitava... Ou no oitavo mês. Ou no oitava desabrochamento. Ela fica desse jeito. Deve ter alguma coisa relacionada a isso. Eu não entendi muito bem essa parte. Ok. No momento que você for se defender. Você tem como objetivo tal coisa. Ok. Tá bom. Fechou. Eu tentei nem o que tava escrito na mensagem. Mas eu tava no meio da luta. Não deu. É, infelizmente. Tá bom. Infelizmente. Tá bom. Esse me show de café. Fechou. Fechou. Acho que tem alguém está aqui. Aqui mano. Tem que dar uma olhada. Ali parece que tem um buraco. Vou dar uma olhada. Tá bom. Tem o suficiente pra passeio. Eu passei lá já. Foi aqui. Tairioku Zouka aumentou a minha vida. Tairioku Kyoka é o fortalecimento da vida. Tairioku Kyoka se lutou. Sai dai Tairioku da Zouka. Quando se aumenta a vida, se aumenta a vida. Eu acho meio óbvio. Talvez. ere e dizer. Cuidado Tairioku. Eu peito. Com uma doença. Vamos. Pfasta sicurão. Você quer que cride a bem coisa? Pode que. Uma coisa se… catches. E mesmo não. Eu partir das palavras né. Ahn... Recompensas... Arata na tekyota o shitari. Tokubetsu na kodo o shitari suru kotobe. Kyoka-chi-o erubai-magaru. Então, pra você derrotar inimigos novos. E por fazer movimentos especiais e coisas do tipo... Você tem casos que você ganha uma recompensa forte. Quem é esse mucoo-mizu na mononofu? Shike! Te-damado! A chica é o samurai! Ah, assim? Eu tenho uma chica e uma pedaça. A chica está levando a chica. Ha! A chica é o tio de merdinha, que eu estou. Então, vá para o chica. Vá para o chica. Que louca! Você morreu rapidamente, por você ter feito todo esse papo aí. Você também morreu rápido, mas não falou nada. Eu tô feliz. Furimuki攻撃 é... Raigo. É interessante. Raigo. Aquele que eu digo de virar pras costas. Raigo em iru teki-o suha-yaku攻撃. Você consegue virar rapidamente pros inimigos que estão às costas. Então, parece que é um ataque de pulque do topo do lado, mas se virar. Mas que esteja de costas. Eu peço muito, por favor. Então, sua vida não tem nenhuma importância. Por favor. Ela tá insistindo pra você não matar as filhas dela, pelo jeito. Eu sei lá o que eu queria falar. Matei na hora. Tudo bem aqui. Muraji Murabito, na verdade. Murabito Tokai wa Surtou. Quando você conversa com os aldeões da vila... Oshio Muraeru Kotogaru. Tem vezes que eles te dão recompensas. Ela tá grata. Oshio Muraeru Kotogaru, na verdade. Oshio Muraeru Kotogaru. Então, eu clico seta pra direita pra escolher e eu clico R2 pra jogar a Shuriken pro mid. Não é uma Shuriken. Esqueço o nome dessa faca. Oshio Muraeru Kotogaru. Temos que jogar armas de longa alcance se você... se direciona aos inimigos. Ninguém vai morrer. Vamos lá. Vamos lá. Oshio Muraeru Kotogaru. E quando a gente toma o sake... A gente... a gente toma o sake... a gente coloca tudo na bolsa. Na... A gente... a gente pega as moedas e pega o café. E Zenii, ele dá a ideia de porta-moedas. Zenii e porta-moedas. Interessante. Seja queima... A Hora de Tijin, esta queima de Tijin... A Hora de Tijin... Várias pessoas estão morrendo e estão... Estão adosuando as tomadas. Eles pediram pro professor parar esse ataque. A Aora e o K desde a Tijin. A Hora de Tijin. Eu espero que a Aora esteja venha. Vou ver o... a Fals sem querer que droga. Ohto Ika, eu acho que alguém machucou o braço. Ah... Não tocou o ataque. O que que foi isso? Eita, mas... Parece que ele tem que tirar essas coisas, parece que é um tipo de que tem outras coisas, ele tinha uma pequena bolsa de dinheiro Não tem preocupação, é uma pessoa desse violarismo, parece que uma pessoa tinha falado duas vezes Então eles estão bebendo tudo o sake, é isso aí Eu queria poder ler de novo, porque eles falaram que eu ia interpretar melhor Zanji, eu acho, zanpai, zanji, ferramentas cruéis, vamos botar assim Hori no Inyaru Kiken na Mono ou Ryoshi Tete Kyo, estamos acostumando aqui Você pode usar algumas coisas que podem dar um belo de um estado dos inimigos Então vamos usar essas coisas Fez sentido Quando é que foi? É, quando é que veio esses... Eu acho que ele usou o candido no nome de soldado do exército deles Ou eu não tô manjado direito Talvez algo do tipo De qualquer jeito, eu acho que eu perdi alguma coisa ali Deve ter sido um item, mas tudo bem Demônio, feche o portão Coloca a madeira aí Apertem, apertem, não ainda vão vir Segura Nossa, isso é complicado Isso aí Fechou Vem Foi Tá bom Tomei Morreu Tomei muito dano É, eu tomei muito dano porque acabou de regenerar Que incrível Colo machucado, como sempre Fazer o que? Aqui tem o que? Nada, nada Eu caminho não é por aqui Não Tô bem Eu acho interessante esse tipo de situação Que você é forçado a entender tudo que tá acontecendo baseado em outra língua Talvez exatamente porque tem falta de contexto, você acaba se adaptando muito bem ela Olha, interessante Ok Se vocês perceberem o primeiro kanji Tá escrito Então um é lugares escondidos E outros são lugares que estão sendo escondidos Eles estão sofrendo a ação de tal Então um kakusu, esconder, é diferente de kakusareru Porque muda o sujeito O basho, pelo jeito Ele é escondido E o caminho tá sendo escondido Tem uma diferença de nuance É muito grande aqui Que não tem importância direito em fazer essa diferenciação no português Mas tudo bem Kakusareta michi ya basho É, por favor Tenta não perder Não deixar passar lugares e caminhos que estão escondidos Shushu Shushibutsu Shushu Mono, talvez Shushibutsu ya do Gami Tsukaru kamashirenai Kamashirenai Então tem chance de você achar nesses lugares escondidos Aqueles altares que eu falei Que eu vou ler do Provavelmente é um chute muito ruim que eu tô fazendo E itens coletáveis Itens que dá pra você pegar Onegira, por favor Eu não tenho nada Eu não quero Eu não quero nem dinheiro nem nada Por favor Por favor Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Ele vai cortar a garganta deles Que incrível Aqui Kiryokuzouka aumentou meu vigor Kiryokuzouka aumentou meu vigor Kiryokuzouka aumentou meu vigor Fortalecimento do vigor Kiryokuzouka sustentou a mesma coisa que a pressão da vida Hummm Ah legal, ele continua Lembra que a gente tava na parte do CNC Nomi ga Kiken ni se sarasareteigo nara ba Tau Tosuke nakereba Então Zokuda Esse kanji Eu encontrei ele no kanji do nome do Luffy Do One Piece Então é piratas, literalmente Os piratas tão atacando essa vila Yueni A propósito, afinal Ele saiu tão rápido assim Piratas É exatamente por isso que ele sai tão rápido assim É Tai ryoku Sen ryoku na verdade Sen ryoku ni nareru no ni Sensei wa Se shall mo tsurete iku beki datta Então Pra eu ficar mais forte O professor Ele também deveria levar seus discípulos Os seus pupilos Então esse secho Ele já me entrega a ideia dos pupilos mesmo Eu acho que eu tô confundindo com secho Alguma coisa assim Da Da parte Literária Do japonês Esse kanji parece estar mais referente a Um professor Que ensina alguém E essa pessoa Essa pessoa ensinada é secho Então secha Ou secho É secho Secho Deve ser a Deve ser a mim mesmo Então ele deveria O beki É algo que você deve Fazer Por conveniência Pública Todo mundo acha isso O professor pode não achar Mas todo mundo acha isso Então ele tinha as obrigações De também levar seu pupilo O pupilo É Como pupilo Tatakaeru Então era pra eu lutar Como seu pupilo Primeiro Doshi Doshi parece compaixão União União Primeiro a compaixão União Ton É Satoimo Parece batata Ri Eu não sei se seu no kanji não Eu acho que eu vou ler Ri Ri No monotas Keneba Então eu tenho que salvar As coisas Das plantações Os nossos Doshi Doshi Eu acho que é compatriotas Nossas pessoas Que são iguais com a gente Soshute E por isso Sensei Totomoni Zannin É Zannin É o kanji de ninja Aquele ali Então Zann Deixar algo Abandonar algo E o nin de ninja Você deixar algo Escondido Abandonar algo Escondido Você sair de fininho Talvez Zannin Na Zoku Domo Domo Gekitais Então eu vou Lutar Eu vou sair Eu vou lutar Com inúmeros piratas Que São Maléficos Que eles estão Pegando O que está Sobrando E agindo Pela furtividade Eu vou lutar Com eles Junto com o professor Então tudo bem Tobidogo Tonsunohoka Tonsunohoka É a variedade De coisas Além de Ataques E tudo Esse aqui Não fala nada Além do que a gente Leu Não tem Um vocabulário Novo Aqui Porque a gente Já leu Isso aqui Várias vezes Rogel Tá Peguei o negócio Acho que eu subo Aqui em cima Agora Tá E o vídeo Vai parando Por aqui Fechou Vai dar uma bela variada Do treino japonês Pelo jeito Você pessoal Deve ter colocado Bastante frases No rank Também tem que botar Algumas também Vamos ver se a gente Tem outro episódio Ou não E é isso aí Falou aí Tchau 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 Tchau